E aí, beleza? Aqui é o Toshimi. Há um tempo atrás eu tinha mostrado uma parreira que havia deitado na correria ali fazendo outros serviços. Eu não mexi. Aqui é o sistema de espaldeira. Espaçamento 4x2, dá para passar o trator, como tem rastro aqui. E finalmente a gente está levantando. Com certeza perdemos em produção aqui porque estava assombreado. Mas esse vídeo aqui é para mostrar para vocês como que eu levanto essas parreiras. Aqui eu estou usando um guincho que eu encontrei no material de construção aqui. Existem muitos outros modelos, mas esse aqui é o tipo catraca e ele é mais robusto. Ele não é o mais prático, tem alguns modelos que são mais modernos, só que esse aqui dura mais. Levando em conta que a exigência aqui é muito grande, é muito peso para levantar. Aqui tem um palanque que quebrou no pé. Talvez pelo peso eu vou ter apodrecido mesmo. O eucalipto é vermelho, né? De cerne mesmo assim. A condição da pitaia não é a mesma da cerca. Se mantém úmido, tem bastante... Bastante diferença de uma cerca que se mantém mais seco, porque não tem nada mantendo a umidade. Então aqui é um cabo de aço, o próprio guincho e uma corrente aqui para fazer a ligação, a fixação no trator. Cada casa, cada palanque a gente levanta de um jeito. Aqui já está em outro ter fixado. Aqui já foi fixado com duas porcas para evitar, pelo menos reduzir a inclinação que pode acontecer com o peso, né? Pendendo para um lado ou para o outro, e isso que acaba derrubando a barreira. Aí eu vou mostrar para vocês aqui algumas das ferramentas que a gente usa para fazer esse serviço e como fica depois. Ali atrás já foi feito, aqueles dois palanques já estavam deitados antes. E agora estão de pé. E a gente vai fazer isso com esses aqui também. Aqui já foi puxando com o cabo. E o palanque é antigo, já está quase na horizontal. E o arame aqui com a ajuda dessa cavadeira, ele já está aqui, já passou do centro. Agora tem que terminar de chegar aqui. Já passou do centro, né? Mas o objetivo é que chegue aqui, nessa cava. E o do outro lado ali também tem. Só que ali eu acho que vai ser um pouquinho diferente. E vamos ver como é que vai ficar. Aqui já é uma situação do outro lado. O arame não alcançou, não deu a altura do palanque aqui do T, né? Está faltando um pouco, aí a gente está usando outra ferramenta. Isso aqui foi eu que fiz mesmo. É um tubo quadrado, 40 por 40, 4 centímetros por 4. E lá na ponta tem uma rodana. Então aqui é um guincho semelhante ao que está sendo usado lá. Para levantar o palanque, vejam só. E é o mesmo princípio. Só que aqui ele faz, como tem a rodana lá em cima, o guincho pega no arame. Pega no arame, vai lá em cima. E desce aqui para ficar em uma altura que possamos trabalhar. Aqui, ó. Aí fica fácil. Só levantar mais um pouquinho. E encaixar aqui na madeira, no T. Essa é uma das vantagens, né? A desvantagem é que se cair um palanque, ele acaba puxando a parreira. Se o palanque estiver meio torto, ou estiver meio podre, ou se chover muito e estiver muito pesado, ou quebrando um palanque vai puxar as outras ruas. A vantagem é que isso aqui permite levantar sem ter que arrancar o pé de pitaia. Cada sistema, acredito eu, que tem a sua vantagem. Aí vai de cada produtor analisar o que é mais interessante para si. Lembrando que nós vamos fazer a substituição disso aqui. E nós vamos adensar. Então, nós vamos economizar bastante material. E mudar o espaçamento aqui de 4x2 para 4x1. Inclusive, nesses palanques novos que nós estamos fincando aqui, vai ser plantada uma muda, acredito eu, que da variedade Royal Red nessa área. Esse é um caso diferente. Aqui, o palanque não quebrou, ele está intacto ainda. O que aconteceu é que ele torceu para o lado. Então, ali eu estou jogando, levantando, né? E com isso eu vou levantando lá. E eu estou conseguindo devolver o palanque aqui para a posição correta. Então, esse aqui eu vou conseguir levantar ele com mais facilidade. Não vou precisar trocar nada. A questão é que ele é muito pesado. Tem que ir trabalhando aí com um pouquinho de técnica, com um pouquinho de criatividade. E aí, a gente consegue levantar esse palanque. A última parte aqui, né? O meio, ele está um pouquinho mais baixo. Vai precisar de... O certo seria podar e esticar o fio novamente. Mas vejam só, para uma parreira que estava totalmente deitada, agora ela está de pé, está alinhada. O problema é que o arame, ele está bambu. Aí, só tirando o peso para conseguir consertar. Mas, mesmo assim, melhorou muito, muito. Agora, o sol incide dos dois lados, consegue produzir. Se produzir, a gente vai conseguir ver. Aqui vai ser feita uma dessecação nessa linha. Ou uma roçada. Para limpar, né? Manter limpo. E vamos seguir em frente, beleza, pessoal? Falou, até a próxima.